Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal no YouTube A gente está aqui na cidade de Arari, no estado do Maranhão Gravar aqui um vídeozinho curto para a gente postar em nosso canal no YouTube aqui Que riqueza gente, olha aí o rio Que maravilha, gravar um vídeozinho aqui Aproximadamente de 2 minutos Vamos aproximar aqui Tem um pescador ali na frente, com a canoa pescando Vamos gravar aqui um vídeozinho para o canal Que paisagem linda aí Um rio bastante extenso A gente vai descer aqui A gente vai descer aqui Tem uma encosta aqui, olha, quando a água aumenta no rio Um esbarro aqui, olha Olha a extensão do rio aí, olha Um rio bastante largo Aqui a gente pode observar que esse rio Ele baixa E ele aumenta as águas Aqui com certeza é maré É um braço do mar Quando o mar sobe a água, ele vem e sobe a água também Aqui dá para observar que ele estava bastante cheio Está a lama aqui, olha Agora dá para ver que parece que ele está baixando a água Descendo bastante mato Aqui a gente está na cidade de Arari No estado do Maranhão Queria pedir pessoal, vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreve aí Dá um like Um joinha para fortalecer mais ainda os nossos vídeos Nosso canal No Youtube Nosso canal Helio Albuquerque A gente sempre está postando vídeos de diversas localidades E parte do nosso Nordeste Brasileiro Deixa eu completar aqui os dois minutos Para a gente dar play E é isso aí pessoal Até a próxima Até o próximo vídeo Diariamente a gente está postando vídeo no canal Todo dia Até o próximo vídeo Tchau